Os vídeos foram feitos ontem à tarde na Avenida Carlos Alberto Bastos Machado Conhecida como Avenida Municipal no Jardim Mirna O manji virou fúr do sul, só grausão, só cocô O manji virou fúr do sul, só trator, só cocô Quem foi que falou que a Globo não mostra? Quem foi que falou que a Globo não mostra? Mostrela montando na garropada tenebrosa Mostrela montando na garropada tenebrosa Mostrela montando na garropada meia Dona Maria, Dona Maria, sua filha tá no manji Dona Maria, Dona Maria, sua filha tá no manji Tá na minha garropada, o rolê tá no bastote Tá na minha garropada, o rolê tá no bastote Tá na minha garropada, o seu rabo é tão gigante Ela tá sem capacete na garropada do tadão Ela tá sem capacete na garropada do tadão Giroflex, a sirene, agora fudeu Giroflex, a sirene, vixe, agora fudeu Ela tá sem capacete na garropada do tadão Ela tá sem capacete na garropada do tadão Giroflex, a sirene, vixe, agora fudeu 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 A mão tá montando na garropada da meia Agora fudeu Giroflex, a sirene, vixe, agora fudeu Ela tá sem capacete na garropada do tadão Ela tá sem capacete na garropada do tadão Giroflex, a sirene, vixe, agora fudeu Giroflex, a sirene, vixe, agora fudeu Giroflex, a sirene, vixe, agora fudeu